A GERGS vai acompanhar ações da Corsan em Gravataí para evitar desabastecimento de água na cidade e também Novas regras para medicamentos vão aumentar opções de remédios e preços para os consumidores Movimento quer salvar casarão histórico no centro de Novo Hamburgo Boa tarde A falta frequente de água em Gravataí faz com que a GERGS decida aumentar a fiscalização dos serviços prestados pela Corsan no município A Companhia de Abastecimento de Águas do Estado vai inaugurar uma nova adutora na semana que vem para evitar mais episódios de desabastecimento A Corsan expôs os problemas que ocasionam a falta de água em Gravataí Na quinta-feira a queda de energia deixou mais uma vez os moradores desabastecidos Para a GERGS, Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul Um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público não resolve a situação Se dependesse da solução de multas, a Corsan foi quase que imediatamente multada em R$ 90 mil Ampliar mais uma multa de R$ 500 mil resolve imediatamente Eu acho que a longo prazo é uma iniciativa positiva Curto prazo são obras, ações de engenharia que possam aumentar significativamente a quantidade de água fornecida A GERGS vai receber relatórios semanais da Corsan para monitorar o caso do município A gente agora segunda-feira vai receber uma série de informações técnicas Para fazermos a avaliação de que realmente se existe fragilidade no sistema E se existe ineficiência na prestação de serviço O que eu quero dizer é que a gente de forma muito independente vai avaliar toda esta situação Uma nova adutora vai permitir o aumento de água tratada de 370 para 645 litros por segundo A obra tem investimento de quase R$ 2 milhões e vai ser inaugurada na próxima segunda-feira Nós temos um cronograma de obras já pactuado com o Executivo Municipal de Gravataí Que acompanha essas obras A nossa previsão de ampliação da estação de tratamento de água de Gravataí No percentual de 90% Nós hoje atingimos o percentual de 65% A conclusão dessa obra está prevista para início de março A gente tem tomado medidas preventivas, medidas de projeto Do ponto de vista técnico, adequadas E garante a população dessas cidades que essas intermitências é coisa do passado O Centro de Referência em Direitos Humanos foi inaugurado agora há pouco O projeto é resultado de uma parceria entre a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul E a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República O CRDH tem como objetivos auxiliar e acolher vítimas de violência, preconceito, intolerância, abusos, maus-tratos, abandono e negligência Ele vai funcionar na Rua Caldas Júnior 352, no centro da capital O Ministério da Saúde e a Anvisa anunciaram novas regras para o mercado de medicamentos similares A expectativa é aumentar a oferta de remédios no mercado e assim baixar os preços Luciana toma 10 anos medicamento contra a hipertensão Nunca comprei similar, já me falaram que não era muito bom o similar E se o preço do similar tiver, também conta? Não, eu prefiro ficar com medicamento genérico Esses três medicamentos têm o mesmo princípio ativo contra a hipertensão A diferença é que este primeiro é um medicamento de marca, original ou de referência Esse segundo, um medicamento genérico E esse outro, similar A diferença também está no preço desses três produtos O original custa em torno de R$ 25,00 Já o genérico, R$ 10,00 E o similar, R$ 17,00 E é em função do preço do medicamento que Dona Marlene faz a sua escolha Eu uso mais o genérico Porque é mais em conta, né? A Anvisa pretende fazer uma consulta pública para saber se a população brasileira quer que os medicamentos similares Sirvam de substitutos aos remédios de referência na hora da compra na farmácia Assim como já ocorre com os genéricos Na prática, isso deve ampliar a oferta para os consumidores O que o Ministério da Saúde defende é que quando existir um medicamento equivalente Ele também seja obrigado a ter um registro de preço 35% a menos do que o medicamento de marca Agora, para o consumidor, esse preço poderá ser ainda menor Porque vai ter disputa, vai ter concorrência Quanto mais opções o consumidor tiver, mais chance dele ter um medicamento mais barato Os medicamentos de referência são chamados de marca É o inovador registrado pela Anvisa Já os genéricos, indicados por uma tarja amarela, são cópias fiéis do remédio de marca Possuem o mesmo princípio ativo e a mesma dosagem Para certificar a semelhança, os genéricos passam por testes que comprovam a equivalência Os similares atuais também contêm o mesmo princípio ativo E vem se adequando às exigências da Anvisa Até o final do ano, devem ganhar o status de medicamentos equivalentes aos originais Dessa forma, os similares equivalentes vão poder substituir os de referência e os genéricos Nesta sexta-feira, o Diário Oficial torna públicas as nomeações da nova direção da Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano Estão indicados João Carlos Almeida dos Santos, auditor do Tribunal de Contas do Estado Que já atua como secretário adjunto Fausto Loureiro assumirá a função de diretor-geral adjunto E o engenheiro civil, Léo Asmus, exercerá o cargo de diretor de obras As alterações são o resultado da Operação Kilowatt Que investiga problemas nas reformas em instituições estaduais Veja depois do intervalo Ativistas querem recuperar imóvel que representa desenvolvimento econômico da região Música